Uma bobada, uma bobada, um trouxa Fimeteu! Maria! Fimeteu! Você vai desistir! Porra! Veja uma menina que matou ela e vai ser atropelada! Eita porra! Olha, olha! Abre! 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 Eu tenho a ver! Eu tenho a ver! Eu tenho a ver! Eu te acolher! Onde? Eu estou com o meu colô, cara! Eu tenho a ver! Eu tenho a ver! Ao meu colô, cara! Eu estou com o Ratel. Agora eu estou com o seu colô. Está derrubando nós. Abre! Abre! E aí 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 Meu cara é meu pração acho que um metro de distância assim cara E olha ali a parada ali ó Como ali E aí 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 Obrigado.